Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou resumir tudo o que você precisa saber sobre a terapia de reposição hormonal na menopausa. Muitas mulheres têm muitas dúvidas, medos, vem cheia de mitos ao consultório do endocrinologista sobre a terapia de reposição hormonal da menopausa. Elas têm seguranças, têm muito medo de dar câncer, de ter mais riscos do que benefício e inspirada nessas pacientes que querem se beneficiar desse tratamento, mas têm muitos medos e dúvidas que eu fiz esse vídeo aqui. Já convido a você, se tiver alguma dúvida, deixar aqui nos nossos comentários no decorrer do vídeo e segue comigo para esclarecer tudo sobre essa forma de terapia que vai com certeza melhorar a qualidade de vida dessas mulheres que estão vivenciando a menopausa. Nós sabemos que a menopausa ocorre em geral em torno dos 51 anos de idade na maioria das mulheres. É claro que algumas podem acontecer antes e outras pode acontecer um pouco depois. E a menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação da mulher. No entanto, o climatério é todo o período que as mulheres sofrem os sintomas das alterações hormonais decorrentes dessa falência dos ovários que param de produzir hormônios adequadamente. Tem muitos estudos que mostram que cerca de dez anos antes da menopausa em si, a mulher pode ter sintomas que podem estar associados a essa diminuição da produção hormonal. E quais são esses sintomas? Dos mais óbvios relacionados à queda do hormônio estrogênio, que é produzido pelo ovário, estrogênio e a progesterona, como os famosos fogachos, que são as ondas de calor, que prejudicam tanto a qualidade de vida da mulher e do sono também, porque em geral ocorrem mais à noite. Alguns sintomas vaginais como secura vaginal, infecções urinárias de repetição, dor na relação sexual, levando a alterações bem importantes da libido. A gente tem até um vídeo aqui falando sobre a libido feminina no canal, então tanto a queda hormonal quanto ao ressecamento vaginal consequente dessa queda hormonal, pode com certeza vai alterar a libido da mulher. Outras alterações como perda de massa óssea e até mesmo perda de massa muscular, dificuldade de perda de peso e aumento de gordura, principalmente abdominal. Outros sintomas mais inespecíficos, como depressão, indisposição, sensação de fadiga, também podem ser decorrentes do climatério. E é nesse momento que a terapia de reposição hormonal pode fazer uma grande diferença na vida das mulheres. Há não tanto tempo atrás, uma mulher de 50 anos era uma avó, já era considerada mulher idosa, porque a expectativa de vida não era tão grande. Hoje em dia, mulher de 50 anos, na maioria das vezes, vai ter muitos anos de vida pela frente, talvez até 40% da sua vida vai se passar após os 40 anos. Muitas dessas mulheres no auge das suas carreiras profissionais e aí vem com esse balde de água fria que é a menopause, todos esses sintomas que prejudicam a qualidade de vida. É nesse momento que as mulheres têm que se esclarecer sobre os benefícios da terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, que são muitos. Hoje em dia está muito bem estabelecido que os benefícios são maiores do que os riscos e a grande maioria das mulheres pode sim se beneficiar desse tratamento. A terapia de reposição hormonal da pós-menopausa vai melhorar os sintomas do fogachos, vai melhorar essa secura vaginal que a mulher pode sentir, melhora a libido e pode até melhorar outros sintomas como esses relacionados ao ganho de peso, pode corroborar aí no ganho de massa óssea, numa sensação de maior bem-estar e até mesmo melhora do humor. Os benefícios são inúmeros da terapia de reposição hormonal da menopausa. Há descrições até de benefícios em relação à qualidade da pele, a qualidade cognitiva inclusive, a capacidade de raciocínio. Tudo isso está associado aos benefícios da reposição hormonal da menopausa. E os riscos, eles existem? Sim, existem. A gente sabe que existe uma incidência muito baixa, mas um aumento discretíssimo da incidência de câncer de mama. Da possibilidade de câncer de mama e se não feita adequadamente, pode até aumentar o risco de câncer de endométrio em algumas situações onde a terapia não é feita corretamente. No entanto, como eu falei várias vezes, os benefícios superam em muito os riscos e as contraindicações da terapia de reposição hormonal da menopausa são muito infrequentes. Somente o seu médico vai poder avaliar e saber se realmente existe uma contraindicação que te impeça de ter todos os benefícios dessa terapia de reposição hormonal da menopausa. Essa terapia pode ser feita de várias formas, com pílulas via oral, que é a pior das maneiras de fazer a reposição hormonal, com géis passados todos os dias transdérmicos pela pele, adesivos e até mesmo através dos implantes hormonais, que tem a vantagem de deixar a mulher com a tranquilidade nos próximos seis a oito meses sem ter que todo dia ficar tomando e aplicando a medicação. Ela coloca um procedimento relativamente rápido, com poucas complicações. A gente tem um vídeo aqui sobre implantes hormonais também, convido vocês a assistir e essa terapia de reposição hormonal da menopausa pode ser feita com segurança através dessa via dos implantes hormonais. Se você tem dúvidas, curiosidades, ainda tem alguns mitos relacionados à reposição hormonal pós-menopausa, eu convido você a marcar uma consulta com seu endocrinologista de confiança e expor todas essas dúvidas e se beneficiar desse tratamento que traz tantas melhorias à qualidade de vida dessas pacientes. Se você gostou desse vídeo, achou que trouxe informações relevantes, compartilhe com alguém que também vai se beneficiar com essas informações, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário, seu like e até a próxima.